Olá galerinha do 9º ano do Centro Educacional de Viral de Carvalho Forte abraço, prazer novamente estar aqui com vocês Pra gente viajar, pra gente navegar no mundo da física É sempre muito bom estar com vocês, mesmo virtualmente Nesse momento de pandemia, vamos ficar juntos virtualmente Vamos interagir por meio da plataforma Classroom Onde vocês terão acesso a TVs, as nossas videoaulas Nós estamos gravando aqui, mantendo o padrão de qualidade Das videoaulas, pensando em vocês Tudo preparado com muito carinho pra vocês Então vamos viajar comigo Chama o paizinho, chama a mãezinha, chama o irmão Coloca o cachorrinho do lado, coloca o gatinho do lado E vamos juntos navegar com o mundo da física Simbora, aula 3 Aula 3 nós vamos falar um pouquinho sobre O que nós dialogamos na aula passada Foi trabalho, energia cinética e energia potencial gravitacional Então preparei pra vocês aqui umas questões Pra gente resolver, pra gente maturar essas ideias Pra gente fortalecer, potencializar ainda mais esse conteúdo O nosso texto, tirado do nosso livro de referência E no final aqui eu trago um desafio Um desafio pra vocês, coloca o paizinho pra participar Coloca a mãezinha pra participar Vamos lá, não esquece Dê um link, dê um like No nosso vídeo Que estamos postando pra vocês aí no nosso canal No Youtube Questão número 1 Livro texto da página 195 Diz o seguinte Um bloco é colocado sobre uma mesa Empurrado por uma força horizontal Durante um certo tempo Deslocando-se 2,5 metros No sentido da força aplicável Considerando que a resistência da força vale 60 N Qual é o valor do trabalho realizado pela força? Queridos Vamos lá Essa questão envolve a grandeza do trabalho Relembrando, professor O trabalho quem é? É a relação entre a força e o deslocamento Lembrando Só existe trabalho Ou só existirá trabalho Se houver deslocamento Não esqueça Outro detalhe importante Pode até estar se desprendendo energia Em um corpo Mas se não houver deslocamento Não tem trabalho, hein? Dados extraídos da questão Rapazinho deu pra gente Espaço percorrido Deslocamento 2,5 metros A força aplicada 60 N A gente quer o trabalho Lembrando também que a unidade de trabalho no sistema internacional É o Joule Se escreve Joule Se pronuncia Joule Não esqueça Trabalho Força vezes deslocamento No lugar da força Põe 60 No lugar do deslocamento Põe 2,5 Multiplicando 60 vezes 2,5 Nós vamos ter um trabalho De 150 Joules É o trabalho realizado aqui No bloco Beleza? Joinha? Vamos em frente Questão número 2 Do livro de vocês Na página 195 Pega lá o material em casa Dá aquela revisada Faz a leitura do texto Certo? Faz o seu mapinha conceitual Ah, não esqueça do mapa conceitual Lembram? Mapa conceitual Nós trabalhamos em Antes de entrarmos aí nesse período Remoto de pandemia O mapa conceitual É aquele mapa estrutural De conceitos Que liga de forma hierárquica As relações entre as grandezas Os conceitos Questão 2 Um carrinho de supermercado É empurrado em um plano horizontal Por uma força de 500 N Sabendo que Sendo de 12.500 Joules O trabalho realizado pela força Qual é a distância percorrida pelo carrinho? Querido O que é que nós temos aqui de informação? Ele dá o trabalho Dessa vez ele dá o trabalho 12.500 Joules Da força que aplicava De 500 Joules Que a força aplicava no carrinho E dessa vez ele quer o deslocar Voltando lá para a nossa relação matemática Trabalho Força vezes o deslocar Trabalho Força vezes o deslocar Mentor Não esqueça Trabalho 12.500 Joules Joules Igual Força 500 N Deslocamento é o que nós queremos Quem está multiplicando Passa Dividindo Então nós vamos ter o deslocamento 12.500 dividido por 500 Então esse carrinho De supermercado Deslocou-se 25 metros E para tanto Houve um desprendimento De 12.500 Joules De energia É força 25 Beleza Vamos em frente Trago para vocês agora A questão 6 Também do nosso livro de referência Seguinte Está na página 195 Diz o seguinte Qual é o valor Da energia cinética De uma pedra De 0,2 quilogramas Que se movimenta Com velocidade De 30 metros por segundo Olha lá gente Não esqueça Falou de energia cinética Vem logo na cabecinha A palavra Movimento Ouvi vocês falando Daí de casa Ouvi o papai Ouvi a mamãe E ouvi você e seu irmão Falando em movimento Show Energia cinética Movimento O cara diz isso para a gente Dá massa Que é de 0,2 E dá velocidade Pede essa energia Relembrando Energia cinética É a massa Vezes a velocidade Ao quadrado Dividido por 2 No lugar da massa 0,2 Velocidade 30 Banda lá 30 ao quadrado Dividido por 2 Matematizando isso aí 0,2 30 ao quadrado É 30 vezes 30 Dá 900 Tudo isso Dividido por 2 Vai ficar 0,2 Vezes 900 Que dá 180 Que dividido por 2 Nós vamos ter Energia cinética De 90 Joules Então a energia cinética Dessa pedrinha Será de 90 Joules Ok? Lembrando para vocês De uma coisa também interessante Essas nossas videoaulas Elas estarão Sendo postadas Lá na nossa plataforma No Classroom Para que vocês tenham acesso Jóia Vamos em frente Não esqueçam Façam um link Um like Lá no nosso canalzinho do Youtube Dando joinha Dizendo que você Está interagindo Está acompanhando As nossas Videoaulas Questão 7 Do nosso livro Também está na página 195 Um bloco de ferro De massa 5 kg É mantido Suspenso A 4 metros De altura Olha Falou em altura Professor Falou em altura Eu lembro de Energia potencial Gravitacional Show Nessa situação Que tipo de energia O bolo apresenta E qual o valor Dessa energia Então não tem mistério Falou em altura Falou em gravidade Energia potencial Gravitacional É o tipo de energia Que está sendo Envolvida na questão E como é que eu calculo Matematicamente É o produto Da massa Vez a gravidade Vez a altura A massa Foi informada Na questão 5 kg Altura 4 metros Energia potencial É o que nós queremos E a gravidade Já que está Na superfície da terra Gravidade 10 Show Ouvi Ouvir Fazio falando 10 10 Nossa 10 Aula 10 Aula show Vamos em frente Energia potencial Gravitacional A massa 5 Gravidade 10 Altura 4 5 vezes 10 50 50 vezes 4 Quanto que é menino? Ouvir daí 200 Show 200 joules Que é o valor Da nossa energia Potencial Gravitação Joinha Nosso desafio Para nós fecharmos Aqui essa nossa aula De hoje Que é essa questão Desafio Questão desafio De cara Que já dá para perceber Que eu vou cobrar De vocês A energia mecânica Ah professor A energia mecânica Eu já lembro Envolve a cinética Envolve a potencial Eu vou só somar Juntar as duas É isso mesmo Bora lá Observe a figura Baixa Determine o valor Da energia mecânica Armazenada Na bola de altura 3 metros Aqui na bolinha Da altura 3 metros Sabemos que a bola Sabemos que nesse ponto A bola tem massa De 2 kg E velocidade De 8 m por segundo Então vamos lá O garotinho Dá um chute Na bola Realizando um movimento Oblífico Olha lá Física Movimento Oblífico Atuação dele aqui De quem é querido Gravidade Show Ouvido aí Ouvir o paizinho Falar gravidade Memoriza Então energia mecânica Cinética Mais potencial Gravitacional Matematizando aqui Vamos colocar aqui As informações No lugar da massa Eu ponho o canto Ponho quanto? 2 Velocidade Da bolinha aqui Nesse ponto 8 8 ao quadrado Dividido por 2 Mais A massa 2 Gravidade 10 Já sabem Superfície da terra Você gravitacional Gravidade 10 10 m por segundo Ao quadrado A altura Dessa altura Aqui 3 3 m Então vamos matematizar 8 ao quadrado 64 2 vezes 64 128 Dividido por 2 64 Mas 60 Então a energia mecânica É a energia cinética 64 Mais a energia potencial Gravitacional 60 Somando as duas 124 Joules Joinha 124 Joules É a energia justamente Armazenada Nessa bolinha aqui Nesse ponto Onde ela está A essa determinada Altura Então não esqueça Falou energia mecânica Lembra Energia cinética Mais energia potencial Gravitacional Finaliza aqui a nossa Videoaula Trazendo para vocês Uma mensagem Uma mensagem bacana Mensagem motivacional Não esqueça Que o que mais precisamos Nesse momento É estarmos motivados É estarmos entusiasmados É estarmos de bem Fisicamente E mentalmente Não esqueça Fisicamente E mentalmente Estar Nessa quarentena Não é fácil Mas Vamos pensar Pelo lado positivo Você está de quarentena Do lado das pessoas Que vocês mais gostam Que é teu pai Que é teu irmão Que é teu tio Que é tua tia Tua avó Teu cachorrinho Certo Então isso aí faz bem Faz bem para o nosso emocional Isso é importante Todo esforço Tem sua recompensa Não esqueça Vocês estão de quarentena Estão em casa Mas não Estão de férias Venham para as aulas Venham curtir aqui As nossas videoaulas Venham viajar No mundo da física Plataforma Classe 1 TD está lá no Classe 1 Nossa videoaula Lá dentro da plataforma Classe 1 Fica com Deus Um forte abraço Para você E para a sua família Tchau